Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 7 de outubro, trago um comunicado urgente para os aposentados e pensionistas do INSS. Saiu agora há pouco, de manhãzinha, 14º salário, novidade incrível, trago uma ótima notícia para todos os aposentados e pensionistas que estão esperando o 14º salário. Vou falar ainda dos pagamentos liberados hoje, dia 7 de outubro, tem grana liberada para aposentados, pensionistas, BPC, para todos vocês. Eu vou trazer aqui com detalhes, também vou falar sobre o aumento nos benefícios que foi anunciado pelo governo federal. E é um aumento em todos os benefícios, sem exceção, para todo o Brasil. Trago dois comunicados aqui também do INSS, inclusive um é sobre o Estatuto do Idoso. Você é idoso, tenho informação aqui para vocês também. Vou falar do 14º, essa notícia maravilhosa que eu tenho para trazer e ainda trago uma surpresa para vocês aqui no meio desse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas só vai saber dessa surpresa quem ficar até o final do vídeo aqui comigo. Porque eu tenho muita informação bacana e é muito importante que todos vocês assistam o vídeo até o final. Quem assiste o vídeo até o final tem informação boa, quem não assiste perde informação, perde informação relevante sobre os seus direitos. Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alô INSS, a sua maior rede de apoio. O canal Alô INSS é um canal exclusivo de assuntos previdenciários. Tudo o que você precisa saber, referência ao seu benefício, a sua pensão, a sua aposentadoria, o seu BPC LOAS, você que é servidor, quer saber os seus direitos, tudo relacionado ao idoso, a pessoa portadora de deficiência, os seus direitos, as regras, as decisões do governo, aquelas brechas que surgem na lei, que pode beneficiar ou até mesmo prejudicar, para deixar você orientado. Tudo você encontra aqui no Alô INSS, porque nós somos um canal exclusivo disso. É o canal amigo do aposentado e pensionista. E além de ser um canal de informação, notícia, explicação, orientação sobre os benefícios previdenciários, nós também somos sua rede de apoio, porque o Alô INSS apoia a luta e a causa dos idosos, das pessoas com deficiência. Lutamos diariamente por todos vocês, pelos direitos de vocês, para a garantia dos direitos existentes e também para a conquista de melhoria na qualidade de vida, inclusão social, igualdade social. E tudo isso é possível desde que a gente esteja junto. Então seja muito bem-vindo à nossa família. Eu já te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão vermelho, inscrito, inscreva-se para quem ainda não é inscrito no canal. Então clica nele, é de graça, é só um clique, tá? Deixa também o gostei aí no vídeo para ajudar a fortalecer a luta e a causa dos idosos, das pessoas com deficiência. Você quer um Brasil melhor para essas pessoas? Você apoia a luta dos aposentados e pensionistas? Quer benefícios melhores? Então deixa o gostei aí no vídeo. Vamos valorizar esse canal que está aqui lutando junto com vocês diariamente, tá bom? Também convido vocês a conhecerem nossas outras redes sociais. Estamos no Facebook, procura a gente lá por Alô e NSS ou clica no link que está aqui no primeiro comentário. Estamos também no Instagram e nas outras redes. E também convido vocês a conhecerem, claro, o meu canal Minimalismo Digital. O link está aqui também no primeiro comentário. Nele eu ensino você a ganhar dinheiro sem sair de casa usando o seu celular. E também como você pode realizar seus maiores sonhos. gastando pouco, aplicando a filosofia de vida minimalista, simplificando a sua vida. O jeito como você olha as coisas, que você conquista os seus sonhos, tá bom? Então siga lá que está bem legal. E olha pessoal, não esqueça, se inscreva aqui no Alô e NSS. Curte o vídeo, compartilha. E deixa aqui nos comentários de qual lugar vocês estão falando. Quem está comigo nessa manhã maravilhosa hoje, deixa aqui nos comentários eu. Coloca aqui o seu nome, coloca a sua cidade, o seu estado. E qual é o benefício que você recebe previdenciário? É aposentadoria? É pensão? É importante assim eu consigo conhecer vocês melhor e trazer conteúdo mais focado no seu benefício. Porque o Alô e NSS existe por você, pra você. E sejam todos bem-vindos. A charada do dia de hoje foi enviada por Sônia Gomes. Sônia, minha querida, obrigada pelo envio da charada. A Sônia Gomes, ela é inscrita aqui no canal Alô e NSS. Ela deixou essa charada maravilhosa pra ver se você vai acertar. Será que você acerta? Olha só, Sônia Gomes, o que é o que é? Entra na casa, mas continua do lado de fora. Você sabe o que é? Entra na casa, mas continua do lado de fora. Eu não acertei, eu confesso, mas eu quero saber se você vai acertar. Deixa sua resposta nos comentários. Já, já eu vou trazer a resposta. Um beijo pra Sônia por ter enviado a charada. Se você quer ver sua charada aqui no canal, faça como a Sônia. Deixa ela aqui nos comentários. Não esqueça de começar a sua mensagem com a palavra charada, assim como fez a Sônia. Porque isso facilita, no meio de tantas mensagens, a gente achar a sua. É importante, obrigatório, colocar a palavra charada na mensagem. Também, deixa na mesma mensagem a resposta. Muita gente deixa charada, mas não coloca a resposta. E aí eu não consigo pôr no canal. Quem sabe amanhã é a sua charada escolhida igual a da Sônia foi hoje, tá bom? Então, deixa aí nos comentários e vamos começar com o aumento do salário. Que o governo anunciou uma nova previsão. E esse aumento do salário mínimo vai impactar os benefícios previdenciários. E isso é válido para todo o Brasil. Aposentado, pensionista, BPC Loas, auxílio invalidez, auxílio por acidente. Não importa, todo mundo é afetado com o aumento do salário mínimo. E o governo anunciou uma nova previsão de salário mínimo para 2022. No final de setembro, o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária do próximo ano. E o documento apresentou uma nova revisão do salário mínimo de 2022. Com valor de R$ 1.192. Pessoal, quem aí recebe até um salário mínimo ou não recebe até um salário mínimo, mas acredita que dá para fazer um salário mínimo melhor no Brasil, deixa aqui nos comentários qual que é o valor que você considera um valor justo que o governo deveria pagar no custo de vida hoje no Brasil, de acordo com a sua família, de acordo com o preço que estão aí as coisas básicas do dia a dia na sua cidade, qual que é o valor mínimo, na sua opinião, na opinião do aposentado e pensionista referente ao salário mínimo. Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui, por favor, qual que é esse valor na sua opinião. Porque o documento apresentou uma nova revisão do salário mínimo de 2022. E dessa vez, com valor de R$ 1.192. A nova quantia considerou o percentual do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 8,4%. E no final de setembro, o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária do próximo ano. O documento apresentou o novo valor do salário mínimo de 2022, no valor de R$ 1.192. O projeto de lei orçamentária prevê um salário mínimo de 2022 de R$ 1.192. E essa quantia é superior à antiga previsão, que era de R$ 1.169,00 em 2,2%. A nova quantia considerou o percentual do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, em 8,4%. O INPC tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários e, para isso, é feita uma mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada, com rendimentos entre 1 a 5 salários mínimos. Essa é a terceira projeção do salário mínimo de 2022. A primeira previsão era de um INPC de 4,3%, deixando o piso em R$ 1.147,00. O governo foi extremamente criticado referente a essa posição de previsão, porque a inflação já estava alta no momento que ele mandou quase metade do valor que era. Porém, depois dessas críticas e também de um novo ajuste, ele elevou para 6,2% com salário de R$ 1.169,00, ainda recebendo duras críticas e o reajuste é devido à alta de itens básicos, como energia, alimentos e combustíveis. Com o novo valor do salário mínimo de 2022, o reajuste será de R$ 92,00, já que o piso vigente é de R$ 1.100,00 atualmente. A projeção ainda pode ser alterada, porque caso a inflação supere a previsão até o fim desse ano, ela tem que ser reajustada no salário mínimo no próximo ano. E respondendo aqui a dúvida dos inscritos referente a esse aumento nos benefícios, quais são os benefícios impactados com o aumento do salário mínimo? Quem é impactado? E a resposta é todos, pessoal. Sem exceção, depois da correção, os benefícios como aposentadorias, pensões, benefícios de prestação continuada, que é o BPC Loas, auxílios do INSS, auxílio reclusão, auxílio doença, auxílio acidente, abono salarial, PIS, PASEP, todos são modificados. Seguro desemprego, enfim, todos os benefícios são modificados, até mesmo a arrecadação do Simples Nacional, que é pago pelo MEI, que é o Microempreendedor Individual, também são alterados. Então, todos os benefícios são afetados. E quem recebe acima de um salário mínimo, é só aplicar em cima do seu valor percentual de 8,4%, e você vai saber a previsão de reajuste, caso se mantenha esse percentual. Assim que sair uma nova previsão, que eu acredito que até o final desse mês já saia, eu trago aqui para vocês no canal, por isso que é tão importante você ser inscrito no canal, se ainda não é inscrito, e se manter aqui atualizado. O Alô NSS, todo dia, eu estou aqui às 7h30 da manhã, com um boletim NSS, na parte da tarde, sempre quando tem alguma informação nova, algo muito importante, eu trago um vídeo na parte da tarde também. Então, aqui, o Alô NSS está sempre cuidando dos aposentados, mantendo vocês o mais bem informado possível sobre a previdência, e tudo que impacta o seu benefício, os seus direitos. Bom, pessoal, agora eu tenho três comunicados importantes, e eu quero começar com o primeiro, que é sobre Outubro Rosa. Olha só, a prevenção salva vidas. O Outubro Rosa vem nos lembrar da importância do fortalecimento do SUS para ampliação dos diagnósticos precoces e da medicina preventiva. Reduzir o impacto das doenças é uma das formas de melhorar a qualidade de vida da população, e isso, quem disse, foi o senador Paulo Paim, homenageando aí o Outubro Rosa, que é um mês de conscientização, vista essa causa, principalmente em relação ao câncer de mama, onde muitas mulheres são afetadas. É importante fazer os exames de toque para perceber se não tem algum nódulo, alguma dor, algum incômodo na região. É sempre na hora do banho ou à noite, em algum momento, realizar, porque é extremamente grave, e o Outubro Rosa está aí para te lembrar sobre os cuidados e também fortalecer, claro, a importância do SUS para o governo ampliar esses diagnósticos precoces. Você realiza diagnóstico precoces contra o câncer? Sim ou não, pessoal? Comenta aqui, deixa nos comentários. É importante também saber se vocês estão tendo aí, na região de vocês, como que está o atendimento do SUS. Tem alguém aí que realiza o SUS, eu acho que a grande maioria? Deixa aqui nos comentários, como que está o atendimento do SUS aí na sua cidade, no seu estado? É bom ou ruim? Deixa aqui nos comentários, bom ou ruim? Rapidinho, só isso, só para eu saber, porque a gente está fazendo uma pesquisa disso, já que esse mês de Outubro, ele é um mês de conscientização do câncer de mama, o Outubro Rosa, estamos vestindo essa causa também, estamos investigando isso até para conseguir também ajudar vocês com as informações e cobrar também o prefeito, o governador do estado a poder melhorar essas questões, né, pessoal? Que isso é um problema sério que afeta todo o Brasil. Agora o comunicado 2 sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso completou 18 anos, pessoal, é, o seu texto prevê que é obrigação da família e da comunidade assegurar ao idoso direitos fundamentais, garantindo proteção contra a crueldade e promovendo a preservação da saúde física e mental. E olha só que legal, né, respeito, dignidade e direitos. Há 18 anos o Estatuto do Idoso nasceu e você sabe quais são os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso? Sim ou não, pessoal? Deixa aqui nos comentários, você sabe quais são todos os direitos do Estatuto do Idoso? Tem idoso aí? Porque eu vou trazer um vídeo específico para vocês falando de todos os direitos do idoso. Você que é idoso vai saber tudo que o Estatuto aqui do Idoso está trazendo para vocês. Porque eu vou trazer um próximo vídeo para isso não ficar muito longo. Mas é importante você ser inscrito no canal para você acompanhar e não perder essa maravilhosa informação que eu vou trazer para vocês em breve, hein? Então, mas aqui, só resumindo conforme eu falei, a lei trata de questões fundamentais como educação, cultura, saúde e esporte e estipula garantias prioritárias para os maiores de 60 anos de idade. Além, claro, de assegurar o direito à liberdade e ser tratado com respeito. Pessoal, aí na sua cidade, respeitam os idosos? Você tem o assento preferencial? É respeitado? As filas de espera? É respeitado? Como que é aí o respeito? Como que você se sente, você é idoso aí na sua cidade? Tem acessibilidade? As calçadas são adaptadas? Vai comentando aqui nos comentários que eu quero saber como que é cada região. Porque cada lugar funciona de um jeito. É o Brasil inteiro? Está adaptado? Não está adaptado? Tem que melhorar algo? Deixa aqui nos comentários. É vocês que vão falar. E vocês sabem que vocês têm força. E agora o comunicado 3, que é a tarifa social de energia elétrica. Você conhecia a tarifa social de energia elétrica? Sim ou não, pessoal? Comenta aqui rapidinho se você conhecia a tarifa social de energia elétrica. É um desconto que muitas famílias brasileiras têm direito e não faz a mínima ideia. É um desconto na conta de luz, pessoal. É um benefício que existe desde 2002. Vai fazer 20 anos de existência. E ainda tem famílias que não conhecem. Eu vou passar aqui um trechinho de um vídeo que vai explicar um pouquinho para vocês da importância da tarifa social de energia elétrica. E hoje eu vou explicar como que você vai fazer para você ter um desconto de até 65% na sua conta de luz. Quem aí já tem a tarifa social? Deixa aqui nos comentários se eu tenho ou não eu não tenho. Para eu contabilizar quantas pessoas não conhecem ainda essa lei, tá? Mas eu vou passar aqui o trecho do vídeo. Ele é bem curtinho. Presta atenção. E não sai do vídeo. Fica comigo até o final. Porque já já, 14º salário INSS ainda tem uma ótima surpresa. Lembra que eu falei que eu tinha uma surpresa? Tem uma surpresa ainda nesse vídeo. Mas só vai saber quem ficar comigo até o final. Então fiquem comigo até o final. E bora lá para esse trechinho do vídeo. Foi no auge da pandemia, ano passado, que a conta de luz da Aurélia, de São Luís, no Maranhão, ficou cara demais. Ela foi atrás de desconto e descobriu que tinha direito à tarifa social de energia. Hoje, economiza cerca de 80 reais por mês. Nós conseguimos acessar esse desconto mensalmente. Isso vem contribuindo, claro, no orçamento da família no final do mês, porque aquele valor que onerava já possibilita a gente ter acesso a outros itens. A partir de agora, pessoas como a Aurélia não vão precisar ir atrás da tarifa social de energia elétrica. A inclusão no programa será automática para famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal que cumprem os requisitos. Além da inscrição no Cade Único, a família deve ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo. Ou ter entre seus membros alguém que receba o Benefício de Prestação Continuada, BPC. Também tem direito famílias com renda mensal de até três salários mínimos que tenham entre seus membros pessoa com doença ou deficiência que necessite de aparelhos médicos que consomem energia elétrica. Indígenas e quilombolas também têm direito à tarifa social. O desconto, no caso de indígenas e quilombolas, pode chegar a 100% da conta de energia. Para as demais famílias, a conta pode ficar até 65% mais barata. Atualmente, 12 milhões e 200 mil famílias têm acesso à tarifa social de energia elétrica. Agora, esse número deve aumentar. Deve aumentar, sim. Existe uma demanda represada, mas isso ao longo do tempo vai ser colocado pelas distribuidoras dentro do programa e a gente vai ter um número estimativo final. Fernanda é beneficiária da tarifa social de energia desde o ano passado. Ela conta que economiza de 50 a 60 reais por mês. Eu adorei esse negócio da Enel com benefício social para a gente, principalmente para quem está desempregado. É, pessoal, deixa aí nos comentários. A tarifa social de energia elétrica existe desde 2002. Vocês viram aqui as regras. Como o governo colocou que isso vai ser automático, pela medida provisória publicada no Diário Oficial da União, pelo decreto publicado, vai começar a valer daqui 120 dias a inclusão automática. Mas você não precisa esperar até 4 meses para poder ir atrás. Você já pode conseguir esse desconto agora. É só entrar em contato com a empresa de energia elétrica da sua cidade, falar que você é do Cadastro Único, que atende os critérios e que quer ser da tarifa social de energia. Então eles vão incluir você e a partir da próxima conta você já virá com esse desconto maravilhoso. Vocês viram aí os depoimentos no vídeo. Olha que informação poderosa, como informação é poder e você consegue ajudar. Porque vocês viram, ainda tem milhões de pessoas que têm direito e não sabem. E você consegue ajudar compartilhando o vídeo. Ajude esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas possível. Eu conto com vocês para ajudar a espalhar informação sobre os benefícios. E agora, antes de eu falar da surpresa que eu disse que eu ainda tinha aqui nesse vídeo e também trazer sobre o 14º salário e NSS, olha só a charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. Olha só isso. É inegociável, gente. Banho hoje, nem pensar. Olha só isso. Quem aí tem alguma criança em casa que adorou a ideia de tomar banhos mais rápidos? Deixa aqui nos comentários. Deixa também como que vocês estão fazendo com a crise hídrica. Como que está sendo aí na sua casa? O que você está fazendo de diferente para poder passar por essa fase? Deixa aqui que eu quero saber. E vamos falar de pagamentos, pessoal. É, dia 6 de outubro. Olha só o que acontece. Olha os pagamentos para você se manter aqui atualizado. Hoje, 7 de outubro, encerra os pagamentos de quem é NIS final zero. Pessoal que recebe aí até um salário mínimo e é NIS final zero, está se encerrando aí hoje os pagamentos do salário de setembro. O pessoal que recebe acima de um salário mínimo também está tendo aí os seus pagamentos e encerrando o salário de setembro, quem é NIS final cinco e zero. Então, se você é o NIS final cinco e zero, hoje está tendo o pagamento liberado pelo INSS referente ao seu salário do mês de setembro. Informação de utilidade pública para você. E agora eu quero trazer sobre o décimo quarto salário. Eu vou falar sobre o décimo quarto e em seguida trago uma surpresa maravilhosa que eu sei que vocês vão gostar muito. Por isso, não sai do vídeo ainda, hein? Olha só, estamos num momento decisivo para o décimo quarto salário INSS. É, pessoal, o mesmo está em tramitação na Comissão de Finanças e Tributação. E essa é uma etapa muito importante, pois o custo total do projeto será analisado nessa comissão. E como todos sabemos, o alto custo é a maior barreira para o avanço desse projeto. E por isso, precisamos da ajuda de vocês. Olha só, o prazo para emendas, pessoal. O prazo para a colocação de emendas nesse projeto é de cinco sessões contando a partir do dia 29 de setembro. O que isso significa? Conforme a deputada Adriana Ventura, em seu parecer na Comissão de Seguridade Social e Família, foi retirado pela relatora Flávia de Moraes o limite que previa nesse projeto o valor de 2.200 para pagamento do décimo quarto salário INSS. O que, a princípio, é uma boa medida, pode se tornar uma barreira para aprovação do projeto do décimo quarto salário, já que o governo sempre implica com o pessoal que ganha o teto ou o pessoal que ganha acima de 3 mil reais, né? E esse projeto, essa barreira, ela iria fazer o quê? Quem recebe o teto ou recebe mais que 2.200, pegaria até 2.200 reais. Não seria o dobro de salário igual o décimo terceiro. Mas a Flávia, ela alterou esse projeto. E por isso, pessoal, que existe essa dúvida. Será que vão conseguir pagar o décimo quarto fazendo com que ele seja os valores ilimitados igual o décimo terceiro salário? E por isso é tão importante o prazo das emendas. As emendas podem ser colocadas para alterar o projeto inicial que está em tramitação. E elas podem andar em duas direções. A primeira é o aumento do valor ou número de beneficiários. Ou seja, podem ser colocadas emendas para atender, inclusive, o pessoal do BPC Loas para pagamento do benefício e aumentar os valores. Mas, nesse caso, a aprovação ficará mais difícil. O projeto seria ainda mais caro. O segundo é a redução de valores ou do número de beneficiários. A proposta de redução dos valores para 1.100 reais também pode ser considerada. Ou seja, todo mundo, independente da renda, pode receber de décimo quarto um valor de 1.100 reais. Isso é algo que pode acontecer na aprovação do projeto. Nesse caso, apesar de receber um valor menor, aumenta as chances de aprovação do décimo quarto salário INSS para o ano de 2021. Pois reduziria o valor total do projeto. E por isso que é tão importante o prazo dessas emendas dos deputados parlamentares, que se dizem apoiadores dos aposentados, ajudar apresentando alguma emenda no projeto. O prazo está aberto. E por isso é importante você cobrar o seu deputado já. Está nas mãos dos membros da comissão. Colocarem as emendas corretas para aprovação desse projeto. Entre os membros, algumas figuras conhecidas estão entre elas. Como o capitão Alberto Neto, que inclusive já retirou de pauta uma emenda que tratava o décimo quarto salário durante a aprovação do aumento da margem dos consignados. Quem se lembra desse caso? Tem o deputado André Janones, que sempre costuma lutar a favor do povo, segundo ele. Lutando pelo auxílio emergencial e ele já chegou a dizer, inclusive, que lutaria pelos aposentados e pensionistas. É a vez dele provar que ele é a favor dessa luta. E o deputado Zé Silva, que também já colocou emenda favorável ao décimo quarto salário em projetos anteriores voltados à previdência social. Inclusive, já chegou a enviar ofício a favor do projeto. Então, pessoal, esses aqui são só alguns nomes, mas todos os deputados e senadores são responsáveis por isso. E por isso é importante a gente cobrar. E principalmente os suplentes dessa comissão em específico. Como vocês estão vendo, o relator e o prazo para as emendas, agora, no dia 28 do nove, o relator, deputado Fábio Mitidiere, que já se posicionou nas redes sociais dele, dizendo ser a favor ao décimo quarto, ele abriu o prazo para emendas ao projeto de cinco sessões a partir do dia 29 de setembro. E por isso nós temos aqui agora uma convocação aos aposentados e pensionistas do INSS. Nós temos a maior chance em mãos para aprovação do décimo quarto salário INSS para os aposentados e pensionistas. O termo está com o relator na Comissão de Finanças e Tributação. E precisamos que o abono natalino dos aposentados e pensionistas seja aprovado. A pressão tem que ser agora. E por isso eu conto com o seu apoio de deixar o like já nesse vídeo e comentar aqui nos comentários. Deixa aqui registrado. Eu apoio o décimo quarto para todo mundo conhecer a sua voz, a sua luta. Não aceitamos menos que 50 mil likes. Eu sei que é possível nesse vídeo tão importante aos aposentados e pensionistas. O relator já se disse, está com a gente. Olha só o post do Fábio Mitidiere, relator do projeto de lei, que está na Comissão de Finanças e Tributação. Ele disse, décimo quarto salário para aposentados e pensionistas. Fala meu povo, abre aspas, foi aqui ó, fala do deputado. Está nas redes sociais dele. Todo mundo que quiser pode ir lá na rede social dele que vocês vão ver. Serei o relator do projeto de lei que prevê o pagamento do décimo quarto salário para aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social. Sou sensível ao tema e emitirei o parecer sobre o texto que já foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família. A proposta permite, excepcionalmente, a concessão em dobro nos anos de 2020 e 2021 do abono anual que é o décimo quarto salário pago aos segurados e dependentes da Previdência Social que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença e auxílio acidente. Se o relator está com a gente, pessoal, é fantástico. Ninguém pode nos impedir. Vamos para cima cobrar e fazer acontecer. Lembra dos cinco passos? Vamos pressionar. Primeiro, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Segundo, deixa nos comentários, eu apoio o décimo quarto. Terceiro, deixa o seu like. O seu like é importante para ajudar aqui o canal a conseguir atingir o número maior de pessoas. Compartilhe o vídeo. E o quinto é cobrar nas redes sociais os deputados para a gente continuar vencendo essa luta. E para encerrar o vídeo, eu disse que eu tinha uma surpresa maravilhosa para vocês. E essa surpresa trata-se, portanto, de uma excelente notícia, que é o adicional de 25% em todas as aposentadorias. É, pessoal, mudança importante no adicional de 25%. Após o Supremo Tribunal Federal barrar o adicional de 25% para todos os aposentados do INSS no primeiro semestre desse ano, nós temos uma grande notícia. Todos os aposentados que necessitam de ajuda de cuidadores, e não somente os aposentados por invalidez permanente, podem ter um adicional de 25% se esse projeto de lei for aprovado. E esse projeto é o 10772 de 2018, que ele visa estender para todos os tipos de aposentadoria um direito a um aumento de 25% no salário, mesmo que você já receba o teto da Previdência, para se você comprovar que precisa de ajuda permanente de outra pessoa para fazer as atividades básicas do dia a dia. E a proposta tramita na Câmara dos Deputados, o adicional será concedido, mesmo se o total da aposentadoria ultrapassar o limite do teto previdenciário, e atualmente a lei de benefícios previdenciários permite o adicional apenas por aposentado por invalidez. E olha só, dia 11 do 9 tivemos uma mudança importante, que foi designada uma relatora ao projeto, que é a deputada Benedita da Silva, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele voltou a tramitar na Câmara dos Deputados após a decisão do STF sobre o adicional de 25%. O STF falou que não podia alterar a lei, e quem pode alterar a lei é só o Congresso, por isso que ele voltou a tramitar. Temos que cobrar nas redes sociais a Benedita da Silva, porque ela precisa enviar o parecer dela para poder fazer esse projeto ir para frente. Já pensou? Você precisa de ajuda no seu dia a dia? Você é uma pessoa que precisa de ajuda? Você pode ter esse aumento no seu benefício, mas para isso temos que lutar para esse projeto acontecer. E agora, a resposta da charada do dia, o que é o que é, entra na casa, mas continua do lado de fora. A resposta é o botão da camisa. Olha só, e eu errei essa, hein? Você acertou, errou? Deixa aqui nos comentários. Obrigada, Sônia, pelo envio da charada. Eu adorei. Obrigada a todos vocês pela companhia nessa manhã. Que Deus abençoe. Um dia produtivo e abençoado para vocês. E eu espero vocês aqui à tarde, porque tem mais. Já tem muita notícia boa chegando, mas para esse vídeo não ficar mais longo, eu trago na parte da tarde um outro vídeo. Então, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha. Um beijo. Eu espero vocês mais tarde. Até lá.